Boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos nessa audiência pública tão importante para a Comissão de Desenvolvimento Urbano e para o Congresso Nacional. Declaro aberta a presente reunião ordinária de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, destinada a discutir as greves dos transportes públicos urbanos que ocorrem simultaneamente em vários estados da Federação. Informo que esta é uma reunião interativa e os internautas poderão participar por meio do link edemocracia.câmara.gov.br barra web barra espaço traço livre barra bate traço papo traço tv e que ao final as perguntas enviadas poderão ser respondidas. Vamos dar início a nossa audiência pública que conta com a presença dos seguintes senhores, a quem convido a compor a mesa. Sr. Maurício Antônio Ribeiro Lopes, promotor de justiça e secretário executivo da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo. Sr. Paulo Roberto Veneziani Pazin, presidente da Federação Nacional dos Metroviários. Senhora Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo institucional da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Senhora Roberta Marquesi, gerente executivo da Associação Nacional dos Transportadores e Passageiros Sob Trilhos, ANP Trilhos. Sr. Salaciel Fabrício Vilela, secretário-geral adjunto da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, justificou sua ausência, tendo em vista sua participação na conferência Rio Mais 20, mas encontra-se aqui representado pelo secretário nacional de Transporte e de Mobilidade Urbana, doutor Júlio Eduardo. O Sr. Romulo dos Santos, presidente do Metroforto, do metrô de Fortaleza, justificou a ausência, tendo em vista a inauguração da linha Sul do metrô de Fortaleza, recém-inaugurada. Esta audiência pública é realizada em decorrência da aprovação do requerimento número 91 de 2012, de minha autoria. De minha autoria. Esclareço aos ilustres convidados e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição. E por isso, solicito que falem ao microfone. Para melhor ordenamento dos trabalhos, informo que cada convidado terá até 15 minutos para sua exposição, não podendo ser aparteado. Somente após a exposição dos convidados, passaremos ao debate. O autor do requerimento terá 15 minutos para interpelações, artigo 57, inciso 7. A cada um dos deputados inscritos será concedido tempo de 13 minutos para indagações. E os convidados disporão de 5 minutos para as suas respostas. Passo a palavra para o Sr. Maurício Antônio Ribeiro Lopes, promotor de justiça e secretário executivo da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo, para iniciar a sua exposição. Excelentíssimo senhor deputado Domingos Neto, senhoras e senhores membros desta bancada, senhoras e senhores da assistência. Agradeço em nome do Ministério Público de São Paulo o convite que foi formulado para esta audiência pública. Muito embora o tema nos permita digressões, as mais variadas nós temos em São Paulo, um acompanhamento de investigações e inquéritos civis sobre tudo o que diz respeito a CPTM e o metrô, por exemplo, tanto sistema de trens quanto sistema metropolitano especificamente. Eu vou me atender especificamente ao tema previsto para esta audiência, que diz respeito ao impacto causado nas capitais e regiões metropolitanas, que tem enfrentado greve nos meios de transporte público. E falo da experiência de São Paulo, das necessidades e das consequências que os movimentos de paralisação de trens e metrô em São Paulo geram à população. Em primeiro lugar, a cidade de São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes, são 11 milhões e 800 e tantos mil habitantes. A região metropolitana que é atendida pela CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, juntamente com o sistema da capital, se aproxima da casa dos 20 milhões de habitantes, de modo que todos os números que se apresentam em relação a São Paulo, numa paralisação do sistema metroferroviário, são números dramáticos. O metrô de São Paulo apresenta como dados oficiais, nas suas quatro linhas que são executadas diretamente por ele, e mais uma que é concedida, um movimento anual na casa de um bilhão de viagens. Isso significa dizer, trazendo esses números em pessoas, que na verdade, quando se fala em um bilhão, as pessoas vão e voltam, seriam 500 milhões de pessoas transportadas por ano, apenas pelo metrô. Quando se olha para a CPTM, o número alcança quase 700 milhões de viagens, 350 milhões de pessoas por ano. Ou seja, são números que impressionam, números que impressionam substancialmente. Nós tivemos em São Paulo, no dia 23 de maio último, uma paralisação que durou um dia. Talvez sequer tenha durado o dia todo, pois já ao final da tarde, começo da noite, houve um parcial restabelecimento do sistema. Mas este um dia de paralisação de duas linhas apenas das 11 existentes da CPTM, duas linhas apenas, e três das cinco linhas de metrô, acarretou como consequência que praticamente 4 milhões de viagens pelo metrô deixaram de ser feitas, 850 mil viagens pela CPTM. Ou seja, nós vamos ter um número aí de 4 milhões e 850 mil, reduzindo isso pela metade, quando as pessoas vão e voltam, são coisa de 2 milhões e 450 mil pessoas afetadas num único dia com essa paralisação. Essa paralisação que houve em São Paulo foi devidamente apurada em inquérito civil, há uma ação civil pública, enfim, eu tenho aqui a minuta, dependendo apenas na hora de mais um ou dois colegas, e que cobra dos sindicatos responsáveis por essa paralisação, a multa de 50 milhões 278 mil 333 reais, pelos danos morais, meramente morais, suportados pela população de São Paulo por essa paralisação. E o Ministério Público fará adoravante para toda paralisação, esse tipo de iniciativa, visando garantir o direito de transporte público, como previsto na lei de mobilidade urbana, como previsto na Constituição Federal, como previsto na própria lei de greve, que isso permaneça, que isso não sofra solução de continuidade, porque os danos para a cidade são absolutamente incomensuráveis. Nós temos que considerar que nós temos não apenas, como vítimas dessas paralisações, a população que usa o sistema metroferroviário diariamente, mas todo o restante da população é afetado. A cadeia de produção é afetada, os serviços públicos são afetados, consultas médicas não são realizadas, atendimentos médicos na rede pública não são realizados, têm que ser remarcados, isso causa prejuízo imenso para centenas de milhares de pessoas. Ou a mobilidade urbana, mesmo para aquele que dispõe de automóvel, torna-se profundamente prejudicada com isso, o que causa, a minha preocupação menor é com a propriedade do automóvel, a preocupação maior é com o cidadão, porque isto causa não apenas o colapso do sistema de transporte urbano no que sobrou nos seus ônibus, mas causa também problemas ambientais seríssimos, com a maior emissão de CO2, por conta do volume de veículos que tem que partir para a via pública. Esses dados em São Paulo são profundamente sérios, são profundamente desgastantes para a situação que se dá em torno da cidade. Eu queria apresentar uma sugestão, é que é inteligente a sugestão, deputado, talvez não diga respeito especificamente à comissão que a vossa excelência preside, mas eu não posso perder a oportunidade de nesta casa deixar esta sugestão, porque, afinal de contas, aqui são feitas as leis com as quais nós cotidianamente temos que operar. Houve uma decisão, por parte do Tribunal Regional do Trabalho, segundo a região de São Paulo, pelo desembargador Amélia Lichum, que estabeleceu que, para aquela greve não incidir na ilegalidade, seria imprescindível que houvesse a manutenção de 100% do efetivo no horário de pico, das 5 às 9 horas da manhã e das 17 às 20 horas, final de tarde e noite, e 85% nos demais horários. É evidente que com esse percentual, não se realiza greve nenhuma, eu tenho perfeita ciência disso. Por outro lado, essa mesma decisão deixou obstaculizada a possibilidade aos sindicatos de fazerem a liberação de catracas, como se, em havendo liberação de catracas, seriam eles os responsáveis pelos ônus financeiros das empresas. E eu diria, é o tipo de proibição que não pode ser feita, e que legalmente não deveria poder ser feita, a lei de greve deveria estabelecer uma proibição para esse tipo de limitação, com decisão judicial, que com isso não se pune o empregador, mas se pune a população toda. Eu diria que, se os sindicatos estavam diante de uma opção para realizar o desrespeito da decisão judicial, se era ou a liberação de catracas, ou a manutenção da greve como um todo, desrespeitando os 100% de pessoal durante a área de pico, e 35% no restante, optou-se por desrespeitar o interesse do cidadão, o interesse da comunidade, e preservar, desta maneira, o capital, embora o capital seja público. Essa atitude, para mim, e para os meus colegas, foi a atitude menos honrosa possível para os sindicatos, que lesaram, se não as empresas com quem teriam as pendências trabalhistas, lesaram 4 milhões, ou 2 milhões, 450 mil usuários diretos da rede de transporte metro ferroviário naquele dia, além do incontável prejuízo que adveio para a mobilidade na cidade como um todo. Então, situações como essa precisam ser modificadas do ponto de vista legislativo, para que o Poder Judiciário disponha também de mecanismos ao estabelecer os limites do exercício da greve não incorrerem em situações como essa em que acaba trazendo o prejuízo maior à sociedade, à coletividade e não àqueles que seriam, na verdade, o público-alvo daquele movimento grevista. Eu deixo essas considerações iniciais porque acho que o mais importante é o debate que possamos fazer ao final, quer dizer, com a troca de ideias sobre isso. Agradeço essa oportunidade, deputado, muito obrigado. Agradeço ao doutor Maurício, pergunto aos membros da mesa, se todos aceitam fazer como aqui fez o doutor Maurício, diminuindo o tempo para 10 minutos para que nós possamos ampliar o debate. Fica assim. Queria aqui dizer que antes de falar, deixei que o promotor falasse para que ele desse o mote aqui dessa reunião. Nós estamos aqui para avaliar não só um problema local em São Paulo, mas um problema que é reiterado em todo o país, poder estudar quais são os fundamentos que se repetem, qual é o problema, qual é a raiz desse problema em todo o país. Na questão dos metrôs, existem várias obras em todo o país, inclusive, na semana passada inaugurou uma no meu estado, e que nós precisamos conhecer esses problemas, se são salários, qual é o problema do servidor, qual é o problema da concessionária, qual é o problema do poder público, onde é que entra o governo federal, onde é que entra os problemas ambientais, porque certamente, e aí o tema central da Conferência das Cidades, que é um evento promovido por essa comissão, é o tema de mobilidade urbana. Certamente, nós só poderemos reduzir esse trânsito caótico que afeta todos os grandes centros urbanos do nosso país, se nós tivermos um transporte público de qualidade, que nós, se nós pudermos parar de estar sempre dando incentivos ao transporte individual, e poder pensar realmente em resolver o problema dos grandes centros urbanos, que hoje, a população passa um terceiro expediente de trabalho, se locomovendo na ilha e na volta para o seu posto de trabalho. Daí, doutor Maurício, que preferia, antes de falar, deixar que o senhor falasse, porque fala defendendo o cidadão, fala como representante, do Ministério Público, defendendo o interesse da população, que realmente é lesada, mas nós precisamos conhecer de todos os envolvidos, a cada um, qual é o seu problema. E essa comissão, aqui, se coloca à disposição para, na parte legislativa, e tanto, aonde puder chegar as nossas relações junto ao governo federal, como aqui está representado com o secretário de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, que nós possamos estar caminhando em prol da resolução desse problema, porque a greve, ela é apenas a crise de um problema. O problema, ele é um problema que se dá diariamente com cada um com suas dificuldades. Nós precisamos conhecer a raiz, atingir, realmente, a solução desse problema para que possamos resolver um problema de hoje e prevenir um problema de amanhã. Passa a palavra para o senhor Paulo Roberto Veneziani Pazin, presidente da Federação Nacional dos Metroviários, Fenametro, para iniciar sua exposição. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente dessa comissão por ter feito esse requerimento e ter propiciado esse debate, porque até agora é comum se falar em todos os lugares na Rio Mais 20 do problema da mobilidade, mas raramente se ouve a opinião dos trabalhadores de transporte sobre o que eles pensam sobre isso e por que ocorreram as greves neste último período. Greve estas que não foram apenas de metrô e ferrovia. Nós temos uma greve de metrô e ferrovia ligada ao governo federal, a CBTU, inclusive é importante a presença de representantes da CBTU aqui porque nós queremos solucionar este impasse. greve também que ocorreu no Rio Grande do Sul em Porto Alegre dos trabalhadores da Transurb greve que ocorreu no metrô de São Paulo greve que está ocorrendo também em algumas ferrovias mas que também em diversas capitais e cidades de médio porte ocorreram com os trabalhadores de ônibus. E por que os trabalhadores vão à greve? Por uma razão muito simples porque este ano em função já preventivamente os governos e os patrões se antevendo a uma crise mundial já resolveu transferir para a costa dos trabalhadores os prejuízos. Diferente, por exemplo, do ano passado aonde em São Paulo, por exemplo, nós tivemos negociação esse ano nós tivemos cinco rodadas de negociação e não foram atendidas os trabalhadores. No caso da CBTU nós tivemos mais de dez rodadas de negociação e a proposta final feita pela empresa no final de dez rodadas foi reajuste zero. Ou seja, nem repor a inflação os trabalhadores tiveram direito. Além disto, esses trabalhadores, como bem disse o deputado, eles operam nos sistemas no país inteiro que estão na sua exaustão. Operar metrô em São Paulo no dia a dia, hoje, com cinco frotas diferentes, transportando quatro milhões de pessoas por dia, significa um acúmulo de trabalho para todos os funcionários que não é visto por ninguém. É verdade que causou prejuízo a greve. Agora, e no dia a dia em São Paulo, não há prejuízo? Quanto tempo leva um trabalhador em São Paulo para se locomover hoje, para se locomover da sua residência para ir para o trabalho? As centrais sindicais fazem uma luta pela redução da jornada de trabalho. Só que parte dessa redução já poderia começar se reduzisse o tempo de locomoção do trabalhador até o trabalho. Em média, em São Paulo, é superior a duas horas. e olha-se falando em prejuízo, que interessante, na mesma semana da greve do metrô de São Paulo, na sexta-feira, São Paulo bateu o recorde de congestionamento. Quase 300 quilômetros de congestionamento. Não causou prejuízo à população? Na minha opinião, inclusive superior do ponto de vista monetário ao que teve naquele dia. Então, essa é uma questão. e o sindicato de São Paulo teve uma atitude ousada para o movimento sindical brasileiro. Sabe o que nós propusemos? Quando veio a proposta de eliminar, de circular com 100% no horário de pico e 85% no horário de vale, tá bom, nós trabalhamos. Se o problema não causar prejuízo à população, nós trabalhamos. Não tem nenhum problema com a liberação da catraca para que a população pudesse ser transportada tranquilamente. Sabe qual foi a resposta da Companhia do Metropolitano de São Paulo? Em hipótese alguma. E qual a resposta, infelizmente, também no Poder Judiciário? Em hipótese alguma. Então, na verdade, a defesa, a parente defesa da população é uma forma de impedir aquilo que, para nós, do movimento sindical e do movimento dos trabalhadores, é o mais sagrado, que é o nosso direito de greve. Porque, mesmo exercendo o direito de greve, que é... E nós lutamos muito nesse país para conquistar o direito de greve. O povo brasileiro, quando lutou por liberdades democráticas, colocava, dentre elas, uma questão fundamental, que é o direito do trabalhador poder se organizar e utilizar do sistema, da forma com que ele tem de reação coletiva para conquistar seus objetivos. E não existe greve que não cause prejuízo. Porque, se não causar prejuízo, o patrão não negocia. É tão simples assim. E nós estamos, infelizmente, vendo agora uma situação aonde se limita o prejuízo quando se acata a decisão judicial que é na CBTU e a greve está durando 37 dias. Pasmem. 37 dias e não tem nenhum canal de negociação nem por via do Poder Judiciário. Agora, o papel nosso como sindicalistas, aí eu queria colocar a outra visão que nós temos no debate, que é o problema de solução para o transporte. nós, como metroviários, nós nos preocupamos em lutar pelos nossos direitos, mas também temos uma preocupação muito grande com o sistema de transporte no país. De uma maneira geral, infelizmente, o que se está adotando no país hoje, e eu tenho visto muitos especialistas, mas eu acho que os maiores especialistas em transporte são aqueles que trabalham no transporte. Porque tem muitos especialistas que, na verdade, é lobista da iniciativa privada. E o que a gente tem visto com a privatização dos sistemas é cada vez mais a exclusão do povo. Para vocês terem uma noção, sabe quanto custa a tarifa de metrô e ferrovia no Rio de Janeiro e lá não tem transferência gratuita? É R$ 3,20 no metrô e R$ 2,90 no trem. Ou seja, por dia, uma passagem, olha o que se paga para o trabalhador poder se locomover no Rio de Janeiro no sistema metroferroviário. Por quê? Porque atende ao interesse do capital privado. E o capital privado não tem aquele interesse que o Ministério Público coloca de maneira muito correta que atendeu o bem da população. O capital privado tem como interesse o seu lucro. Transportar usuário para o capital privado é transportar mercadoria, como dar dinheiro para o capital privado. E nós estamos vivendo isso também em São Paulo. Em São Paulo, quando se criou a linha privada, a PPP da linha 4, que muito se alega que o governo federal, o governo estadual não tem dinheiro, a linha 4, na verdade, 75% do capital que construiu a linha 4 é capital do Estado. E mais, ainda sendo insuficiente, o BNDES é que entra com o restante para a iniciativa privada. E pasmem também. Sabe como é que é a remuneração? A remuneração não depende de número de passageiros transportados. Tem um número fixado e aquele é pago pelo Estado. E a linha 4 amarela já está acionando o governo do Estado de São Paulo porque houve atraso nas obras, parte delas, inclusive, da linha 4, é composta por empresas empreiteiras que operam sobre um outro nome, evidentemente, a linha 4 amarela. Houve atraso nas obras, está se acionando o governo do Estado porque não está transportando 700 mil usuários dia. E é bem provável que o governo do Estado concorde com isso e é dinheiro público que vai para garantir a iniciativa privada. É por isso que nós da Federação estamos lançando uma campanha a nível nacional, inclusive nós temos aí a revista, de que seja dedicado 2% do PIB, atualmente é em torno de 0,78% do PIB, para que vá para construir metrô e ferrovia, porque também há que se discutir no país uma inversão de modal. Infelizmente, desde a década de 56, se priorizou, atendendo muitos interesses das indústrias montadoras e petrolíferas, o transporte sob rodas e individual. E num país continental como o Brasil, ou se investe em ferrovia, ou se investe em metrô, transporte de grande quantidade, ou então, aí sim, o impacto ambiental continuará sendo o que está sendo hoje. é impossível em São Paulo no dia a dia se locomover. Não adianta ampliar marginais, avenidas, se você tem uma frota que está previsto daqui a dois anos de ser de 7 milhões de carros na cidade de São Paulo. O impacto ambiental sobre isso não é no dia da greve, é diário. Portanto, para solucionar o nosso ponto de vista, o problema, em primeiro lugar, o problema do trabalhador, é negociar com os trabalhadores. É a gente abrir um canal agora imediato com a CBTU para por fim essa greve. É a gente conseguir que da próxima vez o metrô de São Paulo efetivamente negocie com os trabalhadores. O metrô de São Paulo e todos. Porque vejam, não é uma mera coincidência, em quase todas as capitais do país houve greve de transporte. É preciso conversar com um companheiro que trabalha dirigindo ônibus. O que é dirigir ônibus em São Paulo com o trânsito como é hoje em dia? E se esse trabalhador não for atendido na sua data base, só lhe resta o único instrumento que ele tem coletivo, que é fazer a greve. Portanto, nós queremos sim, nós queremos discutir no Brasil o direito de greve. Porque, infelizmente, a tal lei de greve que foi feita no Brasil é uma lei que impede greve. Que é uma lei que dá margem a que o Poder Judiciário estabeleça que a gente deve trabalhar 100% no horário de pico e 85% no horário de vale. Isso não é greve. Isso, na verdade, é trabalhar mais. Talvez, doutor, aí seria interessante ir lá conversar conosco. Isso é trabalhar mais do que a gente trabalha em termos de trem no dia a dia. Se a gente exigisse do metrô, ele não consegue colocar 100% dos trens no dia a dia. Porque as frotas têm problemas, porque têm problema, inclusive, de, dado o excesso de usuários, grande número de usuários têm problema na circulação. Então, tudo isso deveria ser visto. deveria ser visto o lado dos trabalhadores. Deveria ser visto, por exemplo, quando você reforma trem em São Paulo, não se ouve os trabalhadores. E os trens novos ou reformados vêm com problemas técnicos que o próprio corpo técnico do metrô já tinha alertado que teria, que depois causa pane do jeito que tem causado ultimamente. Vou dar um exemplo. Pode parecer elementar para quem vê de longe. Os trens de São Paulo tinham a porta para o operador sair pela lateral quando tem uma falha em algum carro. Os trens novos não têm isso. Quando você tem uma pane na porta de um trem, que é um problema simples de se resolver, lá no último carro, o operador não tem como sair. Porque como é que ele vai sair por dentro num sistema onde tem 11 pessoas por metro quadrado? Como é que ele vai sair por dentro do carro? Isso, num sistema superlotado como é o nosso, leva a um efeito cascata que pode ter uma paralisação como nós tivemos recentemente, uma paralisação de toda a linha por causa disso. E sabe por que isso? Porque isso foi uma decisão que não passou pelo debate junto ao corpo técnico do metrô e atendeu apenas os interesses das iniciativas privadas que fizeram esses trens, reformaram esses trens a seu bel prazer. Por isso a gente veio aqui hoje com um grande objetivo, debater o investimento em metrô e debater uma solução para a greve dos companheiros da CBTU. Agradeço ao Paulo Roberto, presidente da FENAMETRO e também parabenizar pelo trabalho também não só na defesa do sindicato, mas também pensando no serviço de transporte público ao cidadão. Passo a palavra ao senhor Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo institucional da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano para iniciar sua exposição. Boa tarde, excelente senhor deputado Domingos Neto, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, demais membros da mesa, secretário nacional de Transporte da Mobilidade Urbana que se encontra aqui presente, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, deputado, gostaria de agradecer o convite para que a NTU estivesse aqui presente nesse importante debate sobre a questão dos problemas da mobilidade urbana no nosso país que há muito vem se agravando principalmente nas principais cidades brasileiras. Eu represento aqui a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos que é a Associação das Empresas Operadoras de Ônibus Urbano em todo o país. e trago para essa discussão um enfoque um pouco diferente do colocado até agora principalmente porque os serviços de ônibus urbanos no país praticamente em sua totalidade são serviços operados por empresas privadas que detêm a concessão dos serviços de transporte nos diversos municípios. Hoje os ônibus urbanos estão presentes em mais de 1.280 municípios brasileiros. Hoje os ônibus urbanos são responsáveis por transportar 90% dos passageiros em transporte coletivo nas cidades brasileiras. É claro que nós temos soluções tecnológicas para diversos problemas. A questão dos serviços metroviários eles se encaixam perfeitamente nas grandes metrópoles onde existem altas demandas mas por outro lado nós temos as médias das pequenas cidades e mesmo nas grandes cidades aqueles locais onde as demandas não justificam investimentos tão grandes em sistemas metroferroviais. Então a gente acredita em primeiro lugar que toda tecnologia tem o seu espaço para que possa de uma forma mais racional possível estar atendendo as necessidades dos habitantes de nossas cidades. Dentro desse enfoque de serviço operado por empresas privadas é importante a gente ressaltar que existe em toda negociação trabalhista que envolve salários que envolve direitos trabalhistas a presença fundamental do poder público nessas discussões do poder concedente e isso de alguma forma limita em muito o poder das empresas de negociarem de tratarem essas questões trabalhistas como se faz em outros segmentos econômicos em outros setores econômicos onde a gente tem uma maior liberdade de mercado. Nós trabalhamos dentro de um setor onde as tarifas são fixadas pelo poder público e cabe às empresas concessionárias cumprirem aquelas tarifas pré-fixadas. Então logo de início nós temos aí uma limitação em torno das negociações trabalhistas o que traz problemas graves para serem resolvidos durante as datas bases dessas categorias. O setor de transporte público urbano por ônibus deputado ele vem sofrendo aí ao longo das últimas duas décadas uma queda de produtividade muito grande. se nós pegarmos números de passageiros transportados nas principais capitais brasileiras por ônibus no período de 1995 logo depois do plano real até 2004 nós tivemos uma queda de 35% no número de passageiros. De 2004 para cá um crescimento bastante discreto em torno de 2 a 3% ao ano mas hoje se compararmos 2012 com o ano de 1994 nós estamos ainda pelo menos 20 a 25% abaixo do volume transportado naquela época. Da mesma forma que caiu o número de passageiros transportados nós tivemos também queda nos índices de produtividade do setor. O setor tem um índice que chama IPK índice de passageiro por quilômetro que caiu na mesma proporção em torno de 35% se comparado os números de 1995 aos números atuais. Para se ter uma ideia os ônibus no período de 1995 a 2000 transportavam na média no Brasil 600 passageiros por dia. Hoje nós estamos trabalhando com uma média de 400 passageiros por dia é a média nacional que um ônibus em operação normal consegue transportar. Então todas essas questões tem muito a ver com os investimentos na infraestrutura que infelizmente ao longo das últimas duas décadas ou seja a partir da constituição de 1988 praticamente o governo federal se ausentou desses investimentos a gente teve investimentos muito no caso dos sistemas metroferroviários alguns investimentos muito discretos nos sistemas da CBTU mas nos sistemas controlados pelo estado do Rio de Janeiro pelo estado de São Paulo nem isso e no sistema de ônibus nós praticamente não tivemos nenhum tipo de investimento que possa realmente se configurar num programa de governo o resultado disso deputado é que nós ao longo desses anos nós sofremos uma degradação da qualidade do serviço de transporte público no Brasil de uma forma muito significativa os serviços perderam qualidade perderam velocidade comercial perderam produtividade e tiveram aumento de custos então na realidade nós acreditamos que essa ausência do governo federal depois da constituição de 88 quando nós tivemos aí o desmonte da EBTU o desmonte do GEPOT que eram órgãos federais importantes na construção da política de transporte no Brasil praticamente esses graves problemas da mobilidade ficaram na mão dos municípios e os municípios não tinham como solucionar nós estamos vendo agora as vésperas dos grandes eventos esportivos a retomada pelo governo federal de investimentos na área de mobilidade urbana e a gente acredita que esse recomeço possa se continuar ao longo das próximas décadas existem estudos hoje que mostram que o Brasil tem hoje uma carência de pelo menos 400 bilhões de reais investimentos na infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo isso falando de todos os sistemas sistemas metroferroviários os sistemas de ônibus em corredores exclusivos que agora estão sendo implantados em grande número pelo país os chamados BRTs que aliás é uma tendência mundial muitos países estão adotando essa alternativa então nós acreditamos que possa estar havendo aí uma retomada desses investimentos esperamos que o Ministério das Cidades possa realmente estar comandando esse processo de retomada dos investimentos na infraestrutura de forma que a gente possa recuperar um pouco da produtividade que nós perdemos ao longo desses anos todos essa produtividade ela sem dúvida hoje é um problema grave na hora que a gente negocia salários porque além dessa questão da gente estar bem ligado na produção do serviço nós temos ultimamente os últimos processos licitatórios deputado eles estabeleceram critérios de reajuste tarifários em cima da inflação então a maioria das cidades brasileiras que licitaram ultimamente estabeleceram abandonaram a planilha do antigo GEMPOT que era uma planilha baseada em custos e adotaram fórmulas paramétricas onde os índices são basicamente índices inflacionários no caso dos salários a maioria dessas fórmulas adota como índice o IPCA então praticamente os concessionários ficam restritos a esse índice pré-estabelecido em contrato para poder fazer qualquer tipo de negociação e com a produtividade em baixa a questão se agrava mais ainda então nós estamos acreditando que muito dos problemas que nós vivemos hoje da falta de condições de trabalho adequada para os trabalhadores está sim na falta de investimentos na estrutura do setor que nós esperamos que o governo federal a partir de agora possa dar continuidade que não seja apenas uma bolha em função desses eventos esportivos Copa do Mundo e Olimpíadas mas que nós podemos ter programas perenes de investimento na mobilidade urbana nas principais cidades brasileiras muito obrigado agradeço ao doutor Marcos Bicalho dos Santos diretor administrativo institucional da ANTU e passo a palavra para a senhora Roberta Marquesi gerente executiva da Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos ANP Trilhos para iniciar sua exposição eu queria cumprimentar aqui o deputado Domingos Neto presidente dessa comissão e agradecer a ele o convite feito para a ANP Trilhos contribuir com esse debate no nome de quem eu aproveito para cumprimentar todos os membros da mesa e cumprimento também os demais presentes quem pode passar a apresentação bom eu trouxe uma apresentação aqui para poder contribuir um pouquinho com a discussão em primeiro lugar eu queria apresentar a associação nossa associação ela foi criada recentemente tem um ano e meio que está funcionando ela foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento e aprimoramento do transporte metroferroviário de passageiros no Brasil hoje a gente trabalha focado na defesa dos investimentos da necessidade dos investimentos buscando apoiar os órgãos públicos para a realização de investimentos buscando realizar estudos que possam contribuir com o desenvolvimento dos sistemas hoje nós não fazemos distinção se o sistema é público se o sistema é privado nós batalhamos pelo investimento a nossa bandeira é que se o governo tem capacidade de investimento que ele o faça como tem mostrado ser capaz de fazer e nos casos onde não há investimento público suficiente para que seja implementado sistemas novos modernizado então que a gente chama iniciativa privada mas que não deixa a cidade nem a população carente de um transporte urbano de qualidade hoje nós temos 11 associados nós trabalhamos com alguns operadores públicos privados operadores do Rio de São Paulo Metro DF todos são nossos associados temos também algumas das maiores indústrias fabricantes de materiais e equipamentos metroferroviários e também associações ligadas ao setor metroferroviário como é o caso da BIFER da ABOTE que reúne os operadores de trens turísticos e culturais e da ANTF pois nós temos algumas linhas de passageiros operando junto com linhas de carga hoje a ANP Trilhos já representa 90% do setor com os seus cinco associados operadores então nós podemos falar em nome de um setor metroferroviário brasileiro e vamos começar a discutir um pouquinho entrar aqui na questão da mobilidade a mobilidade urbana no Brasil desde a década de 50 ela se voltou para incentivar o transporte individual com isso a nossa matriz começou a ficar muito desbalanceada ainda hoje segundo um dado do recente estudo do IPEI apesar de o dado ser de 2005 é o último dado que tem nós temos uma matriz em que hoje o transporte individual ainda representa 49% do transporte total no país o que é um número muito elevado se a gente olhar o sistema de mobilidade nos grandes centros a gente vê que ele ainda é caracterizado hoje pelo sistema motorizado hoje 27% de todo o transporte brasileiro ainda é realizado por automóveis por carros em contraposição ao ônibus que seria o transporte motorizado segundo o maior você tem aí só 21% então o que a gente vê é que esse intensivo uso do transporte individual motorizado tem consequências berrantes para a nossa mobilidade hoje você tem gastos com consumo de fontes energéticas gerações de externalidades negativas aumento de poluição congestionamentos então é necessário mudar esse quadro essa crescente demanda de transporte tem levado a consequências como a saturação da nossa infraestrutura esgotamento da capacidade operacional de todos os nossos sistemas não falo aqui só em trilhos sistema de ônibus é superlotado trilhos é superlotado transporte aéreo é superlotado hoje todos os nossos sistemas de transporte são complicados são esgotados os tempos de deslocamento são enormes para toda a população hoje a gente chega ao ponto de ter duas horas de deslocamento como comentou aqui o doutor Paulo Roberto quer dizer uma pessoa que precisa de duas horas para chegar no trabalho depois sai do trabalho tem duas horas para chegar em casa chega a ser desumano então realmente o Brasil precisa passou do tempo de pensar nisso e investir em transporte uma das opções apontadas para melhorar essa questão de infraestrutura passa necessariamente pela implantação de transporte de alta capacidade hoje você não vai conseguir estruturar mais os centros urbanos sem pensar em transporte de alta capacidade só para a gente ter ideia hoje um trem de metrô peguei o exemplo de um metrô aqui tem capacidade para transportar 1.800 pessoas esse transporte ele é comparado a 43 ônibus 200 vans ou 1.200 carros particulares então a gente vê que hoje é preciso sim pensar em transporte de alta capacidade não é um único sistema de transporte o sistema de alta capacidade ele tem que ser alimentado e integrado por todos os demais sistemas nenhuma cidade vai conseguir resolver o seu problema apenas com o transporte de alta capacidade mas ele precisa estruturar uma rede a importância dessa questão do tempo de deslocamento dentro das cidades é tão forte que um estudo do IBM mostrou nesse quadro que está aí não sei se vai dar ou não vai dar para vocês olharem muito bem mas esse quadro ele mostra a percentagem dos motoristas nas 20 maiores cidades do mundo que estariam dispostos a trabalhar mais caso tivessem menos perdessem menos tempo no deslocamento ao trabalho Nova Delhi por exemplo 40% dos trabalhadores da população estaria disposto a trabalhar mais São Paulo está aqui no quadro das 20 maiores cidades do mundo 14% da população também estaria disposta isso mostra a importância do tempo de deslocamento na vida da população na vida do trabalhador então esse quadro no Brasil tem que mudar quando a gente fala em transporte de alta capacidade eu trouxe um gráfico aqui para ilustrar uma imagem para ilustrar você tem uma via de metrô por exemplo ela é capaz de transportar 60 mil passageiros por hora por sentido se você considera que você teria duas vias uma que vai e uma que volta então você com o sistema de metrô tem capacidade de transportar 120 mil pessoas passageiros por hora se você tem uma faixa exclusiva de ônibus você vai conseguir por volta de 6.700 passageiros por hora em automóvel com 3 faixas você vai conseguir uma média de 5.500 passageiros por hora então quer dizer é impossível em qualquer sistema você fazer uma transferência hoje de um metrô dos passageiros de um metrô quando ele paralisa para os demais sistemas especialmente em cidades grandes como Rio São Paulo e tantas outras passar rapidamente aqui os benefícios do sistema também já são bastante conhecidos a regularidade do transporte a segurança a alta capacidade do sistema que contribuem com o aumento da mobilidade menor tempo de deslocamento da população aumento da qualidade de vida e produção econômica advindo dessa redução de tempo de deslocamento e redução também da poluição já que ele utiliza fontes renováveis a movimentação hoje de passageiros no Brasil os trilhos eles estão presentes em apenas 45% dos estados brasileiros é uma presença muito pequena tendo em vista o número da nossa população a crescente expansão demográfica das nossas cidades esses sistemas hoje transportam por volta de 7 milhões e 700 mil passageiros por dia sendo que apenas Rio e São Paulo movimentam 85% dessa quantidade total quer dizer os nossos sistemas ainda movimentam muito pouco eles ainda são carentes de investimento a questão aí não passa só por demanda dos sistemas passa por investimento do sistema por fazer com que o sistema atenda a população com que ele realmente atenda aos anseios do deslocamento hoje os oito maiores sistemas brasileiros representam 1 bilhão e 200 milhões de passageiros transportados em 2011 e 99% desse transporte foi feito só por esses oito maiores sistemas eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui só para tentar cumprir o tempo vou pedir desculpa ao deputado nosso presidente caso eu extrapole um pouquinho mas acho que é importante vou mostrar um pouquinho do que é o impacto da paralisação de um sistema como o sistema de metrô nas nossas cidades independente se essa paralisação acontece por greve por pico de energia por apagão por acidente ou por qualquer coisa vou pegar o caso do metrô de São Paulo que é o caso mais grave hoje no nosso Brasil devido ao tamanho do movimento que ele tem hoje hoje São Paulo tem 3 milhões e 600 mil viagens por dia útil numa demanda que vem crescendo ao longo dos anos quando esse sistema de metrô hoje para são 2 milhões e 200 mil viagens por dia que são transferidas para outros sistemas ônibus automóveis trens municipais superlotando esses outros sistemas o impacto disso não tem como medir o trânsito piora muito hoje como bem citou o doutor Paulo Roberto aqui você teve recorde na última greve do metrô foram 249 quilômetros de congestionamento com diversos prejuízos para a população como bem levantou aqui o promotor de justiça de São Paulo são inúmeros problemas o sistema todo entra em colapso é o sistema de ônibus é o sistema de táxi ninguém consegue andar as pessoas não tem que ir a pé porque senão não chega é tudo paralisado eu trouxe aqui um comparativo duas fotos só para ilustrar são fotos reais quando o sistema de metrô para mesmo em regiões em que o metrô não atua a paralisação do metrô gera congestionamentos inúmeros pela cidade inteira então você tem aí uma foto num dia de greve de metrô como é que fica a avenida e num outro dia de trânsito normal como é que estaria essa avenida temos aí a discriminação de alguns impactos como aumento do tempo de viagem aumento de custo operacional combustíveis consumo questão de ambiental e como consequência ainda você tem um acréscimo de ônibus de vans hoje quando o metrô de São Paulo para isso são dados levantados pelo metrô com dados reais colhidos em dias de greve você tem uma demanda de 75% dos ex-usuários do metrô que vão para o sistema de ônibus calculando isso você tem em torno de um aumento de 30% do número de ônibus para poder atender esse pessoal além disso 20% dos ex-usuários de metrô migram para carros particulares você tem aí um aumento de 16% do volume da frota de carros não tem como atender isso a infraestrutura da cidade não suporta isso é muito complicado você comparando o Brasil frente ao mundo hoje no que tange ao sistema metroferroviário você vê que hoje nós temos aqui 10 cidades que tem acima de um milhão e meio de habitantes no Brasil e a nossa rede de sistema metroferroviário não chega a 1500 quilômetros de trilhos hoje só em cidades como Londres Sidney Nova York você tem sistemas que em cada uma dessas cidades ultrapassa 400 quilômetros então quer dizer o Brasil tem muito para desenvolver precisamos disso apontei aqui algumas necessidades para esse desenvolvimento dos trilhos então a nossa associação busca investimentos em projetos ampliação modernização das redes da segurança dos sistemas ampliação da infraestrutura além disso incentivar a utilização dos sistemas sob trilhos tá hoje o Brasil não tem uma cultura metroferroviária uma cultura ferroviária de passageiros a gente precisa criar essa cultura precisa incentivar a população a utilizar o sistema não só como meio de transporte para o trabalho mas também como meio de transporte para o seu lazer hoje no final de semana você pega o sistema ele tá vazio você trafega tranquilamente porque hoje a cultura é que se você tá no seu lazer você pega o seu carro e sai se você vai para as cidades lá fora que tem sistemas mais desenvolvidos a pessoa vai para uma ópera vai para um teatro ela tá vestida de gala e ela pega o sistema de metrô porque a cultura é de utilizar o transporte público não é uma cultura de privilegiar o transporte individual e ampliar também a inserção de projetos como uma mensagem final da nossa associação a gente ressalta que o poder legislativo e também executivo tanto estadual quanto federal podem dar uma grande contribuição para colocar o Brasil de volta nos trilhos aprovando projetos que beneficiem diretamente o setor seus usuários e toda a população é por essa razão que a nossa associação busca colaborar com os poderes públicos visando sempre o desenvolvimento e aprimoramento dos transportes de passageiros sob trilhos no nosso país agradeço aqui e coloco a associação à disposição da mesa agradeço a palavra da senhora Roberta passo a palavra ao senhor Salaciel Fabrício Villela secretário-geral adjunto da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil CTB para iniciar sua expulsão obrigado deputado Domingos Neto muito obrigado eu gostaria de cumprimentar aqui a todos os componentes dessa mesa e parabenizar deputado pela iniciativa de fazer esse debate e não só pela iniciativa na minha opinião o tema proposto pela comissão a qual o senhor preside acabou trazendo na minha opinião para essa mesa opiniões e sugestões e segmentos que se completam na minha opinião para uma discussão de mobilidade urbana que eu entendo ser necessário que se faça nesse país eu acho que essa composição acabou servindo para trazer essa discussão mais à tona porque eu entendo que e aí é preciso que algumas pessoas a gente consiga entender eu estou vendo aqui alguns colegas meus companheiros que eu conheço e que trabalham no sistema metroferroviário há 30 a 40 anos aqui e aí eu precisamos entender um detalhe mais do que uma discussão deputado corporativa nós também somos usuários do sistema metro do sistema ferrovia então nós não queremos nos ater aqui apenas a nosso problema a nossa discussão por isso que eu digo que essa mesa se completa quando ela faz essa discussão porque fazer a discussão corporativa seria apenas nós debatemos aqui o nosso problema a multa de 50 milhões parece que o promotor fala 50 milhões sobre uma entidade de classe que hoje no país nós vivemos essa situação essa situação alguns debates já foram feitos aqui mas há alguns dias desses atrás eu também sou trabalhador metro metroviário há 25 anos na área de manutenção do metrô de São Paulo e conheço um pouco do sistema metrô como trabalhador como bem disse meu amigo Paulo Pazin é diferente você trabalhar no sistema outra coisa é você emitir opinião de fora do sistema emitir opinião sobre assuntos que talvez a gente não domine leva inclusive às vezes a dizer coisas que não caem bem para quem está desse lado e opera o sistema porque há alguns dias desses atrás nós tivemos um acidente de repercussão nacional no metrô de São Paulo eu queria saber até agora eu não vi ainda o metrô de São Paulo ou quem quer que seja o seu diretor ou seu presidente ou o governo do estado receber essa multa de 50 milhões pelo caos que causou de São Paulo e pelo risco que ocorreu aquelas populações que estavam naquele trem que foram salvas salvas por um trabalhador metroviário porque o avanço tecnológico hoje nos permite que os trens operem inclusive sem o piloto o operador de trem o maquinista como quiser me chamar em qualquer lugar mas em nome das grandes empreiteiras que é o caso da minha 4 que fatalmente vai acontecer isso uma hora ou outra aquele acidente que houve lá em 2007 com aquela cratera foi amplamente denunciado há ações do ministério público sobre aquela cratera sobre aquelas mortes sobre aquelas pessoas as entidades de classe de trabalhadores que representam também essa população nunca deixaram de denunciar ou de fazer os encaminhamentos necessários para isso e nós não vemos em momento algum e acompanhamos isso há 20 e tantos anos que essas responsabilidades estão colocadas para quem de direito agora quando o trabalhador exerce o seu direito é isso que acontece então acho que esse debate ele traz mais do que isso na minha opinião eu acho que primeiro deputado eu gostaria que evidentemente que num outro momento eu acho que essa questão do ministério das cidades é importantíssima para se discutir essa questão da mobilidade urbana nós temos companheiros aqui que hoje inclusive compõem o ministério das cidades além do companheiro secretário executivo mas que o principal ente dessa discussão chama-se povo população usuário do sistema ou os poderes aqui constituídos pensam nesses usuários como pessoas como pessoas que são transporte que como se falou aqui de duas horas do transporte de casa para o trabalho de trabalho para casa foram muito benevolentes aqui muito benevolentes vai morar em Itacoaco centúrbio igual eu e não gasta quatro, cinco horas para ir trabalhar não então na realidade nós estamos saturados o povo está saturado o problema é que não está nos trabalhadores médicos e roviários esses trabalhadores quando fazem a defesa do seu direito de greve do seu direito de obrigatório com certeza e aí eu conheço n dirigentes desses setores tem contato direto com a população essa interação com a população porque afinal de contas eu sou usuário o meu pai é usuário o meu filho é usuário o filho do outro é usuário porque nós não somos apenas corporativos então se nós não precisamos não pensarmos aqui em atender o essencial dessa discussão que é como o país como os grandes centros urbanos vão se comportar e aí esses projetos mirabolantes né que estão sendo feitos aqui para atender Copa do Mundo isso, aquilo isso, aquilo outro tem problemas aí tem problemas que não dá para achar que trabalhador é burro trabalhador também não é tão burro assim ele está percebendo que algumas coisas vão ser feitas entendeu vai atender aquela demanda momentânea e depois vai ficar sucateado não atendendo a população essencialmente e aí os órgãos de cobrança tem que cobrar porque é dinheiro público que vai se investir em qualquer modalidade dessa então eu vou deputado atendendo a seu início de pedido fazer nesses dez minutos porque eu acho que o fundamental dessa audiência é o debate que nós poderemos fazer aqui com os setores aqui que estão aqui eu acho que fazer esse debate é fundamental para que as pessoas inclusive coloquem não só a questão da greve da demanda dos companheiros da CBTU eu acho que essa discussão ela tem que extrapolar ela está num primeiro momento fazendo essa discussão mas eu acho que ela passa disso e lembrar para encerrar que esses trabalhadores que eu disse tem vinte, trinta, quarenta anos de metrô hoje não são sequer reconhecidos como trabalhadores do sistema nós temos aqui tramitando nessa casa um projeto de lei para regulamentar uma profissão há quase quase quer dizer tem algumas coisas que beiram ao absurdo e aí o trabalhador faz leve pau no trabalhador então como é isso nós queremos discutir a instituição de fundo nós não queremos aqui ficar transversando falando sobre coisas que não afetam assim de interesse natural outras pessoas afeta o povo e nós somos o povo usuário do sistema também além de ser trabalhador do sistema obrigado senhoras agradeço ao companheiro Salaciel encerrado as exposições passamos aos debates tendo em vista seu autor do requerimento tenho o prorrogativo de iniciar as minhas considerações eu queria dizer aqui que a presença do secretário Júlio Eduardo do Ministério das Cidades é importantíssimo nesse momento e já anunciar que em um segundo momento o Ministério das Cidades estará aqui nessa comissão para estar expondo todo esse planejamento da parte de mobilidade urbana que agradecendo a todos os senhores dizer que está aqui sentado acho que todos os grupos interessados no problema de mobilidade urbana no nosso país falar em mobilidade não é só falar em ônibus não é só falar em metrô nós temos que falar nas nossas vias nós temos que falar nas nossas calçadas nós temos que falar no movimento de pessoas e de cargas nos nossos grandes centros urbanos que hoje estão congestionados o problema que nós vimos aqui através da exposição da doutora Roberta que o transporte individual cresceu nesses últimos anos isso para nós é um problema seríssimo o governo federal fazendo aqui uma crítica construtiva ao governo que eu apoio tem reiteradamente incentivado através da redução de IPI para os carros a manutenção de um modelo econômico que não se renova não inova onde nós poderíamos também incentivar essa economia com mais crédito para o pequeno para a pequena microempresa e poder assim estar estimulando o crescimento econômico com inovação e não só com carros o transporte individual cresce por vários motivos cresce porque o juro de carro é mais barato muitas vezes do que o juro de casa cresce porque o transporte público como aqui falou o doutor Marcos Bicalho ainda precisa de uma maior qualidade cresce o transporte individual por uma herança que nós tivemos desde o presidente Juscelino Kubitschek que foi exatamente adotar um modelo americano que é como se como se fizesse parte do sonho brasileiro ter o seu carro como se fosse isso passou a ser uma questão de status e esse status hoje está prejudicando a a mobilidade ao crescimento das nossas cidades que já não tem mais para onde desenvolver-se eu queria citar aqui de um por um que aqui falou inicialmente com o doutor Maurício que como promotor trazendo aqui a voz do ministério público ressaltou o prejuízo que esse que a paralisação pode trazer para o sistema e aqui eu trago da internauta Tati e vou ressaltar que o E-Democracia o portal da Câmara dos Deputados ele faz dessa audiência pública uma audiência interativa onde você que esteja nos assistindo pode enviar sua pergunta a internauta Tati disse que as consequências da greve já estão sendo sentidas de maneira forte também pelos que de forma indireta dependem da circulação normal do sistema ferroviário ela cita os comerciantes que tem grandes quedas em suas vendas pelo baixo fluxo de transporte com as greves ela quer saber que valor então está sendo dado aos metroviários com a proposta de reajuste de 0% mostrando então que o problema não é só no transporte mas é um problema generalizado quanto a questão do Paulo Pazin dizer que nós queremos aqui trazer as dificuldades que foram aqui ressaltadas pelos sindicatos para que nós possamos enquanto Comissão de Desenvolvimento Urbano estar também sendo mediador dessa embaixada que vocês estão fazendo e que todos os entes aqui interessados precisamos em conjunto e aqui quero agradecer também a todos que todos falaram primeiro no interesse popular do que no seu interesse então isso também para mim é um grande ganho com a palavra do Dr. Marcos Bicalho dizer aqui que o sistema de ônibus ainda será muito importante mesmo com um grande crescimento do sistema metroviário o sim de ônibus no meu estado por exemplo é um incentivador do metrô de Fortaleza porque a integração de modais só através desta o transporte público passa a aumentar o seu fluxo com a diminuição do transporte individual então um não concorre com o outro pelo contrário para que nós possamos mudar do transporte individual para o transporte transporte de passageiros em massa certamente só através dessa integração quanto a queda que vem vivenciando já falei sobre os incentivos dados ao transporte individual com um problema ainda maior que o IPI que o governo diminui ele está quebrando os municípios que já não tem através dos seus recursos as condições de fazer o investimento por si o pacto federativo brasileiro tem sido tem sido tem sido criminoso para com os médios municípios que tem sempre que está aqui em Brasília correndo atrás do deputado do senador do ministério com o Pires na mão para tentar arranjar investimento para o seu município e quando diminui sua IPI faz-se como um movimento nacional mas na verdade quem paga essa conta são os estados e municípios que através do fundo de participação estão sim compartilhando com esses incentivos e que o governo federal não só na parte de investimentos mas na parte de custeio nós precisamos discutir todo esse novo modelo de transporte urbano para que nós possamos permitir esse desenvolvimento das nossas cidades eu queria também só ressaltar que nós temos nós estamos tendo Rio mais 20 e por isso essa comissão não está lotada que nós temos delegação da comissão representando os interesses de desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro a doutora Roberta falou aqui de números que são impressionantes o crescimento do transporte individual de carros o maior número de carros de ônibus e também uma questão que é interessante que se veja que todos os sistemas estão lotados se todos estão lotados como é que nós vamos tirar de um para colocar no outro se já está lotado naturalmente que só através de investimentos por parte do poder executivo de poder estar fomentando e construindo novas novos BRTs ou metrôs ou cada uma dessas que poderiam ser a solução e no Salar Ciel dizer que essa comissão estará acompanhando de perto o projeto que regulamenta a profissão dos metroviários o internauta Daniel Vitor pergunta se a liberação das catracas não seria uma alternativa à greve desde que haja garantias de que os grevistas não sofram sanções ele também questiona se os problemas não advêm do fato de que a administração é feita por empresas privadas no decorrer do debate qualquer um da mesa pode aqui responder ao internauta Daniel Vitor a internauta Tati já falei aqui da que ela falou sobre o impacto também no comércio a internauta Janaína quer saber como é possível equalizar um transporte público de qualidade com o problema de engarrafamentos como o transporte coletivo e carros podem conviver passo a palavra para o deputado Leopoldo Meia do PSB do Paraná presidente Domingos senhoras senhores da mesa presidente quero cumprimentá-lo por dar continuidade a essa discussão dentro desta comissão de desenvolvimento urbano com os seminários que estão sendo realizados regionalmente tivemos a oportunidade de estarmos lá com o doutor Marcos em Joinville discutindo sobre as tarifas e a realização na semana passada no seminário internacional e agora esta audiência pública o presidente levanta a questão de que os municípios são penalizados eu sou ex-prefeito de uma cidade cidade de São José do Paraná que com a industrialização justamente a indústria do automóvel fez com que a cidade crescesse bastante e a expectativa da população é de que tivéssemos os melhores serviços para aquela cidade mas a cidade que cresceu sem os recursos necessários de fato nós temos um sistema que penaliza onde as pessoas vivem onde as pessoas moram de forma que uma cidade construída ao longo de 300 anos com todas as suas dificuldades não se transforma de um dia para o outro durante muito tempo se construíram vias sem os passeios para o pedestre e a necessidade então de que se façam investimentos não só na construção de nove passeios como lá mesmo em São José Minhais na substituição daqueles passeios antigos que não permitiam que as pessoas sequer caminhassem com conforto construído com pedras lousas pedras irregulares então presidente acho que é preciso chamar a atenção de fato para que nós não tenhamos nas cidades que estão tendo um crescimento muito grande no Brasil os problemas que tem hoje as grandes cidades e por conta disso é que nós estamos nessa discussão aqui que tivemos há poucos dias a questão caótica no transporte e prejudicando as pessoas que o nosso governo federal através do ministério das cidades e o ministro teve a oportunidade de mostrar a sua preocupação aqui mesmo na CDU sobre essa questão do brasileiro que viaja duas horas e meia três horas quatro horas por dia para ir e vir ao trabalho e que os governos estaduais e municipais tenham também essa preocupação porque não tenhamos daqui a pouco outras tantas cidades com o mesmo problema que tem as grandes metrópoles brasileiras e acho que isto pega justamente na questão do recurso então é preciso que façamos mudança e que não tenhamos essa centralização de recursos no governo federal mas sim a instituição de uma política e que o governo federal esteja atento para isso como nós sabemos que o ministério da cidade está então parabéns presidente parabéns a todos que estão participando nessa discussão e o convite para que continuem participando conosco na CDU que esse é um tema realmente que preocupa a todos nós porque está ligado diretamente a todo brasileiro que hoje é metropolitano agradeço deputado Paulo Meia passa a palavra a deputada Dinha Araújo do PNB de São Paulo senhor presidente participantes desta audiência pública cumprimento a todos os colegas aqueles que assistem a esta audiência dizer senhor presidente que este é um tema relevante e que está na ordem do dia daqueles que têm a responsabilidade de governar e que lideram através das suas entidades das representações ligadas aos trabalhadores do transporte seja ele qual for o modal eu tenho uma longa vida pública eu já disputei dez eleições perdi a primeira com 22 anos e depois ganhei nove eleições foi executivo da minha terra natal prefeito lá de Santa Fé do Sul a 625 quilômetros da capital divisa com Mato Grosso do Sul e do Oeste do Estado depois eu fui deputado estadual em São Paulo por três vezes estive aqui na Câmara na década de 90 eleição de 94 e 98 e depois me mudei para São José do Rio Preto no Oeste de São Paulo e lá eu fui candidato em 2000 enfrentamos dois turnos ganhamos as eleições em 2000 e depois fui reeleito em 2004 e retorno agora à Câmara Federal sempre fiz parte da Comissão dos Transportes tive a honra de ser presidente da Comissão de Viação e Transportes em 98 e sou suplente da Comissão de Desenvolvimento Urbano que a Vossa Excelência preside eu tenho comigo que esta é uma das grandes preocupações eu enfrentei problemas de saneamento de infraestrutura quando o prefeito de São José do Rio Preto primeiro mandato faltava água cidade de 440 mil habitantes me concentrei no problema resolvi o problema da falta de água depois me propus continuar o trabalho em 2004 só tinha 3% de esgoto tratado tratamos o esgoto 100% de esgoto tratado em São José do Rio Preto e sempre tive uma preocupação com o transporte coletivo confesso que eu sinto uma certa carência de técnicos não sei se é uma impressão minha eu procurei o maior técnico do estado de São Paulo para resolver o problema do transporte coletivo onde é claro que nós temos uma realidade que são as nossas cidades às vezes sem avenidas sem ruas largas mas eu percebo que a cada ano senhor presidente e senhores conferencistas esse tema vai tomando conta das lideranças dos homens públicos das entidades do ministério público e eu considero que esta questão de privilegiar de priorizar melhor dizendo o transporte coletivo passa a ser uma preocupação de todos e é por isso que eu quero parabenizar esta comissão por debater esse tema eu me recordo que quando eu vim para Brasília nos anos 90 tinha uma um estado diferente Brasília bateu morreu e aí eu vi essa questão do respeito ao pedestre né dominação na calçada no passeio você põe levanta o braço o motorista para eu acho que isso é um grande exemplo e vejo o quanto isso é difícil ser implantado eu queria muito ter feito isso na minha cidade lá tinha a patru uma entidade uma senhora que perdeu um filho no trânsito né quantos jovens perderam a sua vida no trânsito então eu considero que nós temos que debater muito a questão da prioridade do pedestre a questão da calçada nunca se debatia no tempo que eu fui prefeito nos anos 70 não se falava de calçada para o pedestre hoje é fundamental né que se olhe para a calçada porque nós pegamos o hábito isso aqui foi dito é cultural nós temos as nossas cidades são modelos europeus né claro que tem muitas cidades que vamos transformando os condomínios um pouco modelo americano mas nós somos portugueses italianos espanhóis né o nosso nossa concentração o nosso modelo urbano agora o que é que eu preciso infraestrutura né adequar cidades para que o veículo do transporte possa passar lamentavelmente ainda a gente assiste hoje uma obra pública faz-se o viaduto uma ponte e não pode passar o transporte coletivo só pode passar o carro o transporte individual né ainda há pouco eu lia nos jornais um ex-governador de São Paulo que teria construído um viaduto que não era para passar transporte coletivo era só para passar carros preocupados com o turismo das pessoas então e não tem sentido e todos nós ficamos indignados eu estava no trânsito ontem em São Paulo às seis horas da tarde seis e meia da tarde eu fico imaginando eu estava dentro do carro eu fico imaginando um trabalhador dentro do ônibus com sono levantou às quatro da manhã e quantas horas ele perde no transporte dentro do ônibus dentro do metrô e aí ele fica nervoso se o Fabiano fabuloso de São Paulo perde a cabeça porque o juiz não apetou uma falta no jogador imagina um trabalhador que não tem o transporte na hora ele precisa chegar no trabalho quer chegar em casa tem que pegar o filho tem que ir para a escola então é preciso priorizar isso de forma globalizada acho que os trezentos da federação nós precisamos ter isso como prioridade do governo federal dos governos estaduais dos governos municipais e nós aqui no parlamento realmente debatemos esse tema a exaustão para que nós possamos realmente tentar minimizar essa situação eu considero que nós temos problema de recursos essa questão de cidadão hoje até todo mundo compra carro financiamento a longo prazo mas eu acho que isso não sei como é que enfrenta isso na ponta também temos que estimular porque tem emprego as montadoras então é um é muito complexo isso você condenar tem financiamento então recentemente eu vi quando isentou o IPM o governo tem que não tem estacionamento mais como é que ele estimula a população a comprar carro é complicado fazer uma crítica né mas aí todo mundo quer resolver o problema eu acho que considero que nós temos que ter preocupação com o transporte coletivo aí o pessoal lamenta a São Paulo tem 70 km de metrô enquanto uma cidade qualquer tem 200 70 ou 72 quilômetros não sei o doutor Maurício poderá confirmar isso deve ser 72 quilômetros tinha que ter 200 quilômetros de metrô mas vamos ficar lamentando se tem 72 tinha que ter tinha que ter 300 como? meia meia? é eu vi o governador qualquer dia me falou que era 70 exagera está bem está bem então vale a palavra do doutor Maurício que ter os números ali à mão e contra fato e ter a pesquisa eu não vou contestar então considero o seguinte que nós temos que investir nas cidades priorizar os municípios os municípios tem que priorizar o transporte coletivo as vias públicas respeitar o pedestre estimular as pessoas a andar de bicicleta fundamental ciclovia também é um outro tema que começa a entrar na pauta das preocupações dos prefeitos então ciclovia andar porque ciclovia andar eu vejo alguém eu tenho um prédio em São Paulo tem uma uma moça que hoje é mulher ela é trabalha na área ela é paramétrica ela vai de bicicleta para o trabalho gente eu vejo de vez em quando as pessoas andando de bicicleta eu percebo que não é ciclista turística não é ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte que coragem andar de bicicleta em São Paulo as pessoas não tem respeito então então primeira coisa seu presidente educação no trânsito eu sou relator fui relator aqui na câmara da tolerância zero hoje está fazendo quatro anos da lei seca que está sem os instrumentos para punir porque nós estamos falando de transporte tem que falar de acidente tem que falar de de álcool no volante não é? então eu acho que nós temos que fazer nós temos que caminhar avançar para avançar nós temos que adequarmos as nossas cidades temos linha de financiamento para o transporte público investimos no transporte metroviário no sistema modal enfim e há muito que se fazer nesta área eu acho que nós estamos avançando primeiramente temos consciência depois elegemos esse tema como prioridade e todos os senhores são atores deste processo dando essa contribuição eu acho que nós vamos caminhar para melhorar e isso vai trazer mais segurança às pessoas melhor qualidade de vida respeito ao trabalhador e isso consequentemente vai evitar greve né? havendo respeito havendo incentivo havendo prioridade de todos para que nós possamos realmente melhorar o nosso país nesse setor que eu acho que tem muito o que fazer muito obrigado senhor presidente e parabenizo a todos agradeço a deputada Edinho Araújo queria só dizer que essa a comissão recebia uma denúncia na realidade há umas três semanas atrás você falou aí ciclista eu me lembrei de uma servidora do Ministério do Turismo que ia de bicicleta ao Ministério e lá não tinha bicicletário ela estacionava ali no estacionamento perto de uma coluna e por ordem de alguém que gere o prédio ela teve que retirar e agora ela está indo de carro no Ministério do Turismo então se esse governo quer incentivar a bicicleta como o Bicicleta Brasil do Ministério da Cidade a gente tem que começar olhando para o nosso umbigo começar resolvendo aqui o problema da esplanada passa a palavra ao doutor Júlio Eduardo Santos secretário nacional de transporte e da mobilidade urbana do Ministério das Cidades aqui representando o ministro Agnaldo Ribeiro presidente Domínguez Neto primeiro eu queria agradecer o convite de o Ministério das Cidades poder participar dessa audiência pública de suma importância para tanto para a classe trabalhadora aqui representada como também para a outra população e saudar os deputados aqui presentes saudar os palestrantes que temos aí representado o Ministério Público representantes da classe patronal representantes dos trabalhadores e saudar todos os presentes principalmente os trabalhadores que estão em período de greve estão lutando para que tudo se resolve o mais rápido possível eu queria desculpar a ausência do ministro praticamente todo o ministério está envolvido com o Rio Mais 20 então ele pediu que o CES a ausência dele pediu desculpas para uma próxima oportunidade como ele já esteve já nesse mês nesse mês passado aqui presente para mim é uma honra muito grande estar aqui presente porque eu estou há 23 dias no Ministério das Cidades e nesses 23 dias eu já participei de três audiências aqui na Comissão de Desenvolvimento Urbano e participei ordenei na Conselho das Cidades um grupo técnico de mobilidade para mim então é uma honra muito grande estar aqui presente e com relação aos deputados e essa minha presença aqui nessas três audiências dessa comissão o que me faz o que me traz aqui sempre é a participação principalmente dos ex-prefeitos que aqui hoje temos representado um do estado do Paraná e outro do estado de São Paulo que nesse círculo todo de solução dos problemas de transporte é o elo da corrente que mais sofre são os prefeitos das cidades que tem o problema na mão é aquele que está diretamente ligado ao usuário do transporte então para mim é uma honra estar aqui presente e escutar sempre a palavra dos membros dessa casa e dos prefeitos e nos dá muito a ensinar bom eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do transporte da mobilidade urbana no contexto atual eu venho de Santos do estado de São Paulo e sempre ouvi dizer o seguinte que um gestor público tem que se preocupar sempre com educação saúde e habitação que isso são as demandas principais da população mas hoje a gente vê que além dessas três demandas o transporte e a mobilidade pública está ocupando um espaço muito importante nas soluções de todos esses problemas que não existe povo feliz se ele não tiver o seu tempo de lazer o seu tempo para curtir com a família de poder usufruir daquele tempo que hoje ele perde no transporte público já foi bem dito aqui hoje somente na cidade de São Paulo que ali a gente convive perto o cidadão demora duas a três horas para se locomover da sua casa ao trabalho ou à escola e isso poderia muito bem ser minimizado para ele poder curtir com a família esse tempo que ele tem então o que me dá alento de estar agora nessa pasta no Ministério das Cidades é que essa problemática de transporte público e mobilidade urbana vem ocupando um espaço muito importante do governo Dilma e pelo ministro das Cidades Agnaldo Ribeiro então para mim isso aí é muito satisfatório bom no âmbito do governo o que eu posso falar é que nós estamos muito longe Bicário ainda dos 400 milhões que é o déficit que vocês têm esses dados para resolver o problema de transporte e mobilidade urbana mas posso dizer que um passo já foi dado a presidenta Dilma recentemente juntamente com o ministro Agnaldo Ribeiro lançou o programa de mobilidade urbana para grandes cidades cidades com mais de 700 mil habitantes e da ordem de 32 bilhões certo que nós temos aí de investimento tanto ele seja do AGU ou de financiamento através de linhas de crédito do Fundo de Garantia ou do BNDES e também a participação com contrapartida dos governos de estado e dos municípios então temos um primeiro passo dado em paralelo nós temos mais 12 bilhões que seriam os projetos da Copa que também tem participação e contrapartida participação do governo em linhas de crédito e também participação de contrapartida dos estados e municípios então basicamente só aí nós temos 10% desse déficit que nós temos eu acho que não resolve eu acho que podemos até considerar que é um passo inicial mas eu acho que esse é o caminho certo não existe solução para o problema de transporte não é investimento do governo federal ou facilidades em linhas de crédito e o incentivo da iniciativa privada para investir justamente naqueles locais onde o governo não tem condições de investir então dentro do que eu vi da senhora Roberta Marquez pode ter certeza que o governo está aberto para fazer parcerias com a iniciativa privada na solução desses problemas de transporte e mobilidade urbana bom eu tenho ouvido muito do ministro a preocupação dele e a sensibilidade que ele tem por esse problema de mobilidade e transporte eu tenho certeza absoluta que nos próximos passos nós vamos ter novos anúncios de linhas de crédito para cidades com menos de 700 mil habitantes apesar de uma estar preparando um novo programa de incentivo que vai ser valores altos para as cidades com 700 mil habitantes então tenho certeza que nós estamos caminhando certo no investimento para a solução desses problemas problema que não se resolve de uma hora para a outra então nós temos que caminhar sempre olhando o nosso problema nosso objetivo lá na frente não adianta achar que nós não temos valores para resolver o problema de uma vez só mas sim dar passo a passo quem sabe lá na frente a gente pode estar aqui presente futuramente e falar nós demos o passo inicial e hoje tem uma solução como da parte da população brasileira e me colocar à disposição de todos lá na secretaria de transporte e mobilidade urbana do ministério colocar tanto os trabalhadores do setor de transporte colocar os usuários colocar os empresários todos dessa área colocar à disposição para os deputados e todos aqueles que precisam ter envolvimento com esse setor então eu queria agradecer presidente o convite e me colocar à disposição de todos os senhores para qualquer dúvida eu agradeço em nome da comissão de desenvolvimento urbano a participação do secretário Júlio Eduardo dizer que essa pasta certamente ela é a pasta dentre as mais importantes do ministério das cidades e nós queremos ter sempre esse contato direto da comissão de desenvolvimento urbano onde nós nos colocamos à disposição passa a palavra ao senhor Maurício Antônio Ribeiro Lopes para os esclarecimentos que julgar pertinentes suas considerações finais eu gostaria assim mais nada terceiro na verdade menos que considerações mas se lançar algumas inquietações para o Paulo Roberto oferecer uma resposta ao Salaciel e uma indagação ao secretário Júlio Eduardo dos Santos do Ministério das Cidades em primeiro lugar Paulo no episódio concreto de São Paulo no episódio concreto de São Paulo como você havia relatado houve a proposta do sindicato de fazer a liberação de catracas a empresa disse que não admitiria de maneira alguma e a juíza disse que também não aceitava isso de maneira alguma pois bem a juíza impôs duas restrições portanto a greve uma a de 100% no horário de pico 85% no restante do horário e aqui na verdade é uma interpretação não é 100% da capacidade total mas é 100% que usualmente se coloca nos horários de pico é isso quer dizer é a manutenção do serviço tal como ele funciona ordinariamente nas situações de pico e a impossibilidade de liberar catrata por que vocês optaram pela solicitação já que vocês iam desrespeitar uma das duas decisões judiciais por que optaram por desrespeitar a decisão que punia o povo e não que punia o capital ainda que fosse capital público por que isso? essa é a indagação quanto a questão do acidente do metrô o ensino público tem dois inquéritos instaurados pelo patrimônio público na promotoria do consumidor sobre o acidente do metrô e só não foi proposta ação contra o Estado pela mesma razão que levou a essa ação contra os sindicatos vetroviários e um dos sindicatos ligados à CPTM porque dependemos de uma resposta da CT da CT que não forneceu ainda ao Ministério Público o volume de congestionamento causado por decorrência direta daquele acidente do metrô para que possamos mover a ação de organização contra o Estado nos mesmos módulos então o Estado não vai sair bonitinho daquela daquele acidente do metrô ocorrido um mês e tanto atrás dois meses atrás tenho certeza disso secretário eu ouvi a sua a sua ponderação com muito interesse e percebo quer dizer a minha promotoria de habitação e urbanismo e mobilidade urbana está diretamente ligada a ela por expressa disposição da nossa lei orgânica porque não há possibilidade de se falar em mobilidade sem se falar em habitação sem se falar em planejamento habitacional em planejamento urbano nós temos o problema que nós temos hoje no país de mobilidade urbana porque nunca houve no país planejamento urbano para o que se refere a política habitacional relacionada a situação de emprego precisamos que transportar massas e massas de pessoas cotidianamente para lugares profundamente longínquos de onde residem que faltou um planejamento lá atrás 44 bilhões vão para o espaço se não houver uma preocupação em consertar também esta questão habitacional diretamente relacionada com a questão da mobilidade como é que a política do Misericidade se desenvolve nesse tema agora como é que está a preocupação de relacionar diretamente habitação mobilidade e emprego com forma de diminuir o impacto dos três e temos uma cidade muito mais compacta muito mais harmônica com uma população muito mais feliz como um todo vamos ver as observações agradeço a participação e a presença do promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes e agradecer também a participação do Ministério Público aqui em seu nome nesse debate antes de continuar aqui a mesa eu vou abrir para para um orador falar em nome da plateia que aqui que aqui já se inscreveu falando em nome dos trabalhadores por favor antes antes de dizer o nome e quem e a quem representa tá pois não fazer um pleito para a vossa silência para a gente ser deslocado até Brasília vários estados aqui representados se haveria possibilidade de abrir pelo menos para uma intervenção de três minutos para cada estado um representante de cada estado seria interessante até na ajuda do debate para a vossa excelência bom eu quero eu quero ponderar aqui que regimentalmente isso não é não é nem não seria permitido uma vez que todos já estão representados pelo sindicato nacional eu abri abri aqui uma uma exceção faço posso abrir uma segunda exceção se vocês quiserem fazer duas pessoas falar em nome de todos porque ainda ainda depois da plateia o presidente ainda falará também então na realidade seriam três e que regimentalmente essa é a forma que eu posso para poder para poder garantir a participação dos senhores por favor o nome e de onde de onde Stagner Fajardo sou dirigente da federação metroviário de São Paulo mas eu queria tratar de dois temas aqui nós estamos com uma greve dos trabalhadores da CPTU há 38 dias e do ponto de vista do governo federal nós não temos nenhuma perspectiva de que o governo federal faça qualquer esforço no sentido de minimizar essa greve no entanto as ações que se fazem os trabalhadores estão cumprindo com todas as determinações dos ministérios públicos e dos TRTs regionais que estabeleceram esquemas de emergência para ser operados mas a população continua tendo prejuízo e não tenho não tenho informação do Ministério Público ter feito qualquer ação junto ao governo federal para acionar e minimizar os problemas da população para que o governo federal abra um processo de negociação e efetivamente garanta um processo negocial que termine com aquela greve eu estou dizendo isso porque eu acho que na discussão que nós fazemos aqui há uma tendência e há um certo preconceito estimulado pelas classes dominantes do nosso país mas de uma certa medida também por setores médios da população um preconceito com relação a ação dos trabalhadores na luta por seus direitos há preconceito quando se decide fazer uma uma passeata há preconceito quando se decide fazer uma paralisação eu acho que essa questão nos países desenvolvidos por exemplo em vários países você vai na Europa você tem greve geral e não existe nenhuma ação pública para que os trabalhadores sejam penalizados em relação a isso por quê? porque o direito a lutar é um direito que é constitucional o direito de greve está garantido e ele foi quebrado por uma legislação infraconstitucional o direito livre direito de manifestação está garantido na constituição e o que eu acho mais grave nessa história toda é que é sempre só os trabalhadores que são penalizados as empresas não são penalizadas por não negociarem com os trabalhadores se é verdade então que nós não podemos fazer greve seria também verdade que nós deveríamos ter determinados privilégios a mais no ponto de vista da negociação porque nós não podemos nem sequer reivindicar nosso direito e não é isso que nós estamos reivindicando não queremos privilégio nós só queremos ter o direito de poder lutar e poder fazer as nossas ações mesmo que isso provoque prejuízo entre aspas a população porque esse prejuízo pode ser evitado a partir do momento em que nós inclusive conseguimos essa questão da nossa paralisação e o direito e o direito da gente se quer pelo menos penalizar a empresa né abrir as catracas nós não temos esse poder as catracas no metrô são todas eletrônicas e todas as vezes que se ameaça fazer esse tipo de coisa tem que ser uma coisa combinada a empresa tem que concordar assim como não é como no ônibus nem no ônibus hoje é permitido mais isso né o trabalhador para poder fazer isso ele tem que ter o cartão ali para poder liberar a catraca né então esse tipo de coisa não adianta querer a responsabilidade dos trabalhadores fazerem é fácil jogar a responsabilidade para os trabalhadores né e de certa forma isentar o estado isentar os empresários isentar o setor patronal o que nós estamos querendo e queremos fazer essa discussão com o ministério público queremos fazer isso com o ministério público do trabalho nós queremos ter a possibilidade de termos o direito de exercer nosso direito qual é a forma podemos discutir podemos discutir fizemos uma proposta o tribunal não aceitou e o ministério público sequer entrou com uma ação contra o governo para garantir que aquele direito fosse feito né poderíamos ter tido o metrô funcionando o CPTM funcionando desde que o ministério público entrasse com a ação garantindo a liberação das catracas nós íamos trabalhar não tinha problema nenhum em vez do ministério público entrar contra os trabalhadores que na minha opinião é mais fácil quer dizer uma multa impagável do ponto de vista dos trabalhadores essa multa que está sendo imputada é impagável né a arrecadação do sindicato é 300 mil reais por mês os 5 milhões nós vamos fechar o sindicato 50 milhões nós vamos fechar o sindicato por 20 anos né é praticamente impossível de se pagar essa conta né então fica uma coisa assim uma penalização absurda né e a penalização na minha opinião tinha que dizer por que que o ministério público não entrou com a ação garantindo a liberação das catracas nós teríamos ido lá trabalhar e teríamos teríamos garantido o transporte para a população sem sombra de dúvida assim como os companheiros de Recife de Belo Horizonte e dos outros estados estão cumprindo as determinações do ministério público do tribunal né no sentido de garantir o serviço mínimo a população né seria muito melhor se liberasse a catraca porque aí funcionaria plenamente o sistema né assim como no setor de patronal no setor de ônibus é a mesma coisa né se põe polícia para perseguir trabalhador muitas greves inclusive são estimuladas pelos patrões para aumentar para aumentar a tarifa né e os sindicatos é que pagam a conta os trabalhadores é que pagam a conta porque as multas são sempre para os mesmos para os trabalhadores que é o setor mais fraco obrigado agradeço aqui a participação do Wagner passar a palavra ao Narciso Soares primeiro bom dia a todos e todas aí presente primeiro eu queria retomar a discussão sobre o transporte como um todo na constituição de 88 já garante que o transporte público é um serviço essencial como saúde e educação agora eu pergunto aqui em qual lugar do país que você consegue andar de transporte de graça que você consegue andar com transporte sem pagar pelo transporte esse direito já não é garantido isso o Ministério Público deveria ver que esse direito de transportar não é mais de 30% da população chega cerca de 38% da população anda um trecho maior do que 5 km a pé ou porque não tem dinheiro para pagar o transporte ou porque a empresa só paga um transporte uma única tarifa uma único transporte que é uma ilegalidade mas que acontece a maioria das empresas terceirizadas só paga uma viagem para o trabalhador então o trabalhador tem que se deslocar até esse transporte para poder viajar então a tarifa é um impedimento sim do uso desse direito e isso e mais por que a gente não abriu a catraca livre além do próprio problema operacional da gente conseguir abrir a catraca livre tem mais um problema a empresa ameaçou prender a gente a empresa ameaçou o funcionário que fosse lá e abrisse a catraca ia ser preso ia ser processado criminalmente porque isso prevê a legislação por enquanto a greve vocês ainda não estão querendo prender a gente por enquanto a greve vocês estão falando só que a gente não pode fazer greve que também é um direito constitucional e pela constituição também é um direito que a gente poderia usar está procurando uma alternativa a gente está procurando uma alternativa agora tem que dar uma alternativa de fazer uso desse direito agora um pouco sobre transporte entrou um pouco na discussão aqui qual é a prioridade do transporte o que a gente quer com o transporte transporte de massa tem que ser prioridade para solucionar o problema tem o problema de toda o planejamento da cidade tem mas tem várias cidades que tem problema de planejamento mas tem um transporte melhor que o nosso a cidade do México por exemplo o metrô começou a ser construído junto com o de São Paulo e tem uma quilometragem muito maior o ruim é que assim a gente está avançando no debate sobre o transporte eu concordo que tem um avanço no debate na prática não tem a média de construção do metrô de São Paulo é a mesma historicamente não passa de 2 km ao ano na China você passou de 25 km ao ano na média que está indo vai demorar 130 anos para a gente ter um metrô que precisava hoje na média de investimento que está indo se não alterar isso e aí eu vou dar um exemplo da lógica do negócio se gastou 20 bilhões num rodoanel que já está saturado em vez de você investir num transporte metro ferroviário então essa é a prioridade que está sendo feita não se mudou a prioridade até hoje o rodoanel está sendo feito agora uma parte está sendo feita agora está se gastando bilhões e é isso a própria prefeitura está se gastando 4 bilhões em reforma de marginal e ponte 4 bilhões dá para você fazer uma linha de metrô 24 bilhões dá para você triplicar a linha dos metrôs de São Paulo hoje isso resolveria em grande parte o problema hoje aí sobre o problema da caos que a greve causou a gente causou 249 quilômetros de congestionamento de um pico na semana seguinte choveu um dia causou 292 quilômetros de congestionamento o problema da cidade não é a greve o problema já é a cidade a gente vai multar quem isso aqui é o governador é o presidente é o prefeito ou é São Pedro pode ser São Pedro porque choveu a cidade parou a cidade está parando todo dia e vai parar se não mudar a lógica de investimento na cidade a gente fez aqui um estudo nacional que a gente discute o transporte a sério e aí eu queria entrar um pouco também no tema da iniciativa privada a iniciativa privada tem vários problemas um a tarifa a lógica que foi falada da iniciativa privada aqui foi o seguinte a produtividade está abaixando o que significa a produtividade o transporte está lotado o que ele falou é o seguinte o trem está levando menos um ônibus está levando menos gente por dia se a gente for trabalhar nessa lógica o ônibus vai sempre andar lotado não é isso que a gente quer de um transporte para a população a gente quer um transporte para a população não que a população pague 3 reais como paga São Paulo para procurar um lugar para pôr o pé no chão porque é isso que acontece em São Paulo o cara procura um lugar para pôr o pé no chão no metrô nos ônibus que já são privados a gente tem uma péssima experiência em São Paulo por exemplo nos finais de semana que a população poderia aí falando usar o transporte para fazer o lazer a cultura primeiro é penalizado pela tarifa a tarifa não dá acesso a pessoa durante o trabalho ela ainda ganha vale transporte consegue ir agora para usar para outra coisa ela não consegue uma família não consegue pagar quatro tarifas de 3 reais mais quatro na volta de 3 reais e exercer esse direito fora o problema da tarifa por exemplo nos ônibus que são privados qual que é a lógica é andar sempre lotado nos finais de semana eles tiram os ônibus para andar lotado o ônibus ele mora muito mais até encher os pontos e os ônibus andarem super lotados então tem que ver qual é a visão que a gente quer de transporte se é beneficiar a população que aqui não é uma visão corporativa mesmo não a gente quer uma visão de transporte sério lógico que essa visão de transporte sério passa pelo funcionário no nosso projeto de lei por exemplo a gente pede que todo trem tenha um operador mas isso não é só para garantir o nosso emprego é porque o acidente que aconteceu em São Paulo vai continuar acontecendo por quê? porque está sucateando está andando cada vez mais super lotado e todo equipamento dá algum tipo de falha por mais moderno que seja essa tecnologia que tem na linha 4 ela está sendo implantada na linha 2 na linha 2 que a gente tem acesso porque a linha 4 é meio caixa preta a gente não tem acesso mas na linha 2 que é público e a gente trabalha lá e tem acesso a gente vê as constantes falhas que dão nesse sistema que está se implantando na linha 2 e já deu outras falhas em outro sistema todo sistema dá algum tipo de falha ao não ter o fator humano vai acontecer uma tragédia como já aconteceu em Nova York como já aconteceu na Argentina como já aconteceu em outros lugares que tem esse mesmo sistema aquilo ali é uma bomba relógica a gente está avisando que vai dar uma tragédia se não colocar o operador de trem sobre a PPP que é o que está sendo feito a gente não vê vantagem na PVV por um motivo específico primeiro o estado entra com praticamente todo o dinheiro entra com todas as garantias do lucro para o setor privado então não tem diminuição do custo para o estado por exemplo no setor privado de ônibus em São Paulo se arrecada que vai para os empresários um bilhão de reais só em tarifa que fica para os empresários acima do custo pela planilha deles não é por nossa planilha é pela planilha deles que eles entregam a planilha então pela planilha deles sobra um bilhão esse um bilhão se fosse para o estado seria reinvestido no transporte que não acontece no setor privado a comissão agradece agradece aqui a inteligente intervenção do Narciso realmente são números que são importantes para esta comissão e quero agradecer de especial a participação da Fenametro da CTB e que nós aqui estamos sempre à disposição dos senhores aqui na comissão de desenvolvimento urbano que o companheiro Salaciel que é meu companheiro também de partido sabe que pode contar comigo sempre e que nós estamos aqui também sabendo que o funcionário é o coração de todo esse sistema que nós precisamos construir passa a palavra ao senhor Paulo Roberto Veneziani Pazin para os esclarecimentos que julgar pertinentes e suas considerações finais Bom, primeiro o seguinte numa questão mais geral que é o problema de investimento no setor de transporte metro e ferroviário e no setor de transporte geral atualmente todo mundo fala a partir desse debate que está investindo em metrô em ferrovia ainda mais que é ano eleitoral os números vão surgir aí em São Paulo vão dizer que estão construindo metrô como nunca ao nível do país todo mundo vai falar isso a semana passada o Valor Econômico publicou a matéria dizendo o seguinte daquilo que está no orçamento ou seja que já está garantido para utilização em sistema metro ferroviário no país apenas 8% foi utilizado neste ano nós estamos no meio do ano 8% daquilo dos números que foram dados inclusive parte dos números que foram dados aqui pelo representante do Ministério das Cidades isso demonstra o seguinte e sabe por que? tem dois elementos nisso primeiro porque está se aguardando a utilização deste investimento a viabilização das PPPs em vários lugares os companheiros por exemplo de Belo Horizonte estão sofrendo está um companheiro aqui de Belo Horizonte por que não se investiu na CBTU em Belo Horizonte? que está aguardando a possível estadualização da CBTU para entrar num grande pacote de privatização e olha que interessante deputado se vocês forem ver lá as linhas não atende os mais pobres não o projeto que está sendo feito para Belo Horizonte vai para lugares onde atende interesses da Copa e interesses do sistema privado a mesma coisa no Rio de Janeiro o que está se prevendo para a metrô no Rio de Janeiro é pena que não deu para a gente abrir a palavra para todo mundo que vocês vão ver descrição disso pergunte aos companheiros do Rio de Janeiro se o traçado que está sendo feito para o Rio de Janeiro é aquele que atende a população mais carente que mais precisa de transporte público ou se atende a Barra da Tijuca e outros bairros tendo em vista e mais e que se estende a atual linha porque é interesse da linha privada do Rio de Janeiro inclusive operacionalmente vai contra qualquer regra de transporte público que é em sistema de transporte você ter bastante cruzamentos de linhas e no Rio de Janeiro você está esticando a linha mas por que? porque aqui tem um interesse eu entendo a visão de vocês dizer olha vamos criar mais transporte só que a visão dos empresários é o lucro e não atender a população foi dado um exemplo aqui em relação aos ônibus e eu estou dando esses dois exemplos e eu vou voltar no exemplo do problema da tarifa gente como é que a gente pode falar de mobilidade urbana se eu pego uma pessoa um trabalhador que no Rio de Janeiro é obrigado a gastar por viagem R$ 2,90 mais R$ 3,20 isso numa viagem imagina por dia o ida e volta mais de R$ 10 por dia isso impede um direito constitucional que é o direito dele ir e vir impede ele ir ao trabalho e por que que é feito assim? porque no Rio de Janeiro o metrô é privado e a ferrovia é privada detalhe a ferrovia do Rio de Janeiro transportou já muito mais gente do que transporta hoje transportava mais de um milhão hoje transporta em torno de 600 mil melhor as pessoas deixaram de pegar o trem porque tinha outra alternativa de transporte não deixaram de pegar o trem porque não tinha como pagar então essa é uma questão para nós de fundo sim do debate com relação ao problema do direito de greve e ações etc a resposta tem relação porque a gente não abriu a catraca que só foi dada pelos companheiros não quero repetir mas o que eu queria dizer é o seguinte veja bem olha que interessante como funciona se nós contabilizarmos todos os dias em São Paulo todos os dias em São Paulo o caos do transporte público causa um prejuízo à população e a toda a economia da cidade o trânsito vocês viram alguma ação de algum ente para penalizar o governo que durante todo esse ou os empresários no caso dos ônibus que durante todo esse período causou esse prejuízo nós nunca vimos mas quando teve panes na cidade de São Paulo várias delas tanto na CPTM como no metrô é muito é habitual a gente ouvir o secretário dizer o seguinte é culpa do trabalhador houve acidente na CPTM porque o trabalhador falhou falha humana nós tivemos agora recentemente aquele acidente do metrô que ficou constatado que era problema de equipamento que graças ao ser humano que estava lá que se evitou uma tragédia aí ninguém penaliza quem foi responsável pelos problemas de falta de investimento ainda nesse sentido é eu acho assim interessante quando a gente discute o direito de greve nós povo brasileiro lutamos por uma série de liberdades várias delas o direito de expressão o direito de manifestação e o direito de lutar pelos nossos direitos o que se está fazendo agora e não é uma ação isolada é inviabilizar as entidades sindicais se nós tivermos que pagar a multa de 50 milhões está resolvido o problema porque não tem mais sindicato não tem como a classe trabalhadora se organizar não tem como a gente lutar pelos direitos mais elementares e é isso que a gente vê e olha que interessante os companheiros da CBTU estão acatando de uma maneira absolutamente fiel tudo que a justiça determinou 37 dias o patrão não negocia depois de 37 dias de greve o patrão não negocia a útil 2% e na última proposta seria interessante você acompanhar para você ver os trabalhadores fizeram um apelo final nós voltávamos ao trabalho voltávamos sem ainda ter a solução do problema desde que compensasse os dias parados compensasse os dias parados ou seja iam trabalhar duas vezes porque trabalharam nesse período e ainda compensar os dias parados para aguardar o posicionamento do TST sabe qual foi a resposta da CBTU? não nós vamos descontar 37 dias dessas pessoas então veja bem há uma situação na sociedade onde tenta-se de toda forma jogar a responsabilidade tudo sobre os ombros da classe trabalhadora e a classe trabalhadora e nós estamos vendo isso se estende para os outros setores nós estamos vendo agora uma greve de quase que 50 universidades no país que discutem o ensino que está degradado não apenas que não tem plano de carreira para os professores mas você vê as universidades em São Paulo mostraram lá universidades funcionando em barracos literalmente a universidades públicas federais e ao governo ao patrão ninguém fala nada mas com certeza vão querer também descontar esses dias desses professores e para finalizar gente nós viemos aqui eu acho que o debate é muito importante e eu queria finalizar pena que o deputado não está aqui respondendo uma questão mas nem respondendo dando uma informação para ele não aquele deputado que era o Edinho Araújo olha que interessante sobre se nós somos técnicos estamos técnicos capacitados ou não eu vou falar do metrô de São Paulo mas eu tenho certeza que vale para todos os metrôs o metrô de São Paulo seus técnicos são consultados e fazem a implementação de metrôs em vários lugares do mundo aqui no metrô de Brasília quando foi implantar o metrô de Brasília houve uma disputa internacional entre o metrô da França o metrô de Paris e o metrô de São Paulo quem tinha mais capacitação técnica para implantar o metrô de Brasília sabe quem ganhou? o metrô de São Paulo o metrô de Caracas foi implantado pelo corpo técnico do metrô de São Paulo e essa capacitação técnica todo esse debate de números todo esse debate de orçamento se não tiver o ser humano que são os metroviários que são os ferroviários e que são os condutores que operam os ônibus não tem mudança no setor de transporte nós temos acumulado uma capacidade de décadas de conhecimento agora essa capacidade tem que ser respeitada eu esperaria que o Ministério Público nos ajudasse a cobrar do governo a respeitar essa capacitação técnica que nós temos isso ajuda a população porque permite que a gente tenha mais metrô permite que a gente tenha metrô de qualidade e para ter metrô de qualidade você tem que ter funcionários bem remunerados e com seus direitos respeitados obrigado com a palavra o senhor Marcos Bicalho dos Santos para os esclarecimentos que julgar pertinentes e suas considerações finais obrigado deputado eu gostaria em primeiro lugar de prestigiar os internautas que fizeram algumas perguntas e em especial a internauta Janaína que fez uma pergunta sobre como construir redes de transporte eficientes que possam conviver com o transporte individual eu tenho impressão deputado que isso é uma decisão de cunho político a questão da prioridade do transporte coletivo sobre o transporte individual nós temos estudos que mostram que o transporte coletivo ocupa 20% das vias e transporta 80% dos passageiros o automóvel ocupa 80% e transporta 20% então até por uma questão de justiça social de utilização equinânime das vias públicas que é um bem público a gente devia sim ter uma distribuição desse espaço viário de uma forma mais equânime por outro lado eu acredito que a melhoria da qualidade de uma rede de transporte que precisa seguir aqueles predicados que o senhor defendeu como a questão da integração intermodal eu não sou tão radical assim que acho que a solução é só ônibus solução é só motor a solução é um conjunto de modalidades cada uma ocupando o seu espaço e se integrando para prestar um serviço que atenda as necessidades dos usuários então na medida em que nós investimos em linhas estruturais de metrô em linhas corredores exclusivos para ônibus fazemos a integração desse serviço nós vamos melhorar a qualidade dessas redes de transporte e aí sim tentar buscar um uso mais racional do automóvel eu acho que o que a gente precisa não é proibir a aquisição do automóvel é um sonho de consumo de toda a população brasileira que a gente precisa ter um uso mais racional as pessoas utilizaram o automóvel de uma forma mais racional e nós vamos conseguir isso com transporte público de qualidade enquanto a gente não tiver transporte público de qualidade nós vamos estar sempre sujeito a opção das pessoas de utilizarem o seu veículo particular em vez do sistema de transporte público eu gostaria também de fazer um comentário sobre a colocação do deputado Leopoldo Meia a questão dos investimentos nas médias cidades eu acredito deputado que a gente precisa lutar para que nós avancemos os programas de investimento até agora atingiram somente as cidades acima de 700 mil habitantes e nós temos hoje cidades com até 100 mil habitantes sofrendo aí problemas de congestionamento urbano problemas de tráfego etc então esses programas de governo tem que avançar para essas cidades médias atingir as cidades de 300 mil habitantes e se possível a gente chegar no futuro até as cidades de 100 mil habitantes que eu acho que aí nós estaremos com a política de mobilidade urbana que traga um futuro melhor para essas populações sobre isso deputado gostaria de lembrar que a lei de mobilidade urbana que definiu as diretrizes nacionais da política de mobilidade urbana foi sancionada nesse início de ano pela presidente Dilma e é uma lei que traz um grande avanço para que a gente possa cobrar das autoridades públicas uma política de mobilidade urbana que atenda as necessidades da nossa população algumas definições lá como por exemplo prioridade do transporte coletivo sobre o transporte individual está muito clara nessa lei e são coisas que eu acho que depende de toda a sociedade depende dessa casa que aprovou essa lei depende de todos nós acompanharmos e fiscalizarmos as autoridades federais estaduais e municipais no cumprimento dessa lei que eu acho que ela é fundamental para a gente avançar nessa questão por último eu gostaria de fazer um comentário sobre a colocação do Narciso e colocação do Paulo também sobre a questão dessa o que parece ser um problema a iniciativa privada operar um serviço público eu acredito que nós devemos trabalhar para que a gente possa ter uma gestão pública melhor eu acho que qualquer tipo de concessionário de um serviço público ele está sujeito a regra está sujeito a fiscalização pública e quanto mais competente for essa fiscalização quanto mais competente for esse gestor melhor vai ser o serviço prestado então eu acho que se ao invés da gente trabalhar contra a utilização da iniciativa privada a gente trabalhar na melhoria da gestão pública eu acho que a gente poderia conseguir resultados eficientes na medida em que a gente aproveitaria a capacidade e a resposta mais rápida da iniciativa privada com uma gestão pública competente para então reverter nisso num serviço de melhor qualidade muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade pela participação agradeço ao Tomás Picalho pela participação dizer que quando eu falei da integração de modais como forma mais importante é que certamente se tivesse uma integração que tivesse uma qualidade de transporte público muita gente mesmo tendo carro ia utilizar e assim aumentaria o volume de passageiros também para os ônibus passa a palavra a senhora Roberta Marquesi para os esclarecimentos que julgar pertinentes suas considerações finais obrigada presidente antes de mais nada eu queria só esclarecer aos membros da mesa e também aos que estão aqui presentes que conforme disse o doutor Paulo Roberto a NP Trilhos ela não trabalha voltada para os interesses privados a NP Trilhos é uma associação que busca investimentos no setor de transporte passageiros sob trilhos nós temos associados privados também mas o nosso interesse é que juntos público e privado trabalhem pelo aumento do setor trabalhem por novos projetos pela extensão da rede pela modernização dos sistemas sejam eles públicos ou privados tá nesse sentido a questão da tarifa é sim uma preocupação da nossa associação uma preocupação muito grande o IPEA fez um levantamento dos transportes públicos no Brasil ano passado que apontou que a tarifa é um dos grandes problemas de incentivo do transporte grande parte da população hoje estaria disposta a largar o transporte individual para usar o transporte público se a tarifa fosse mais barata hoje a gente tem um problema que o custo do transporte do trabalhador mensal chega próximo ao financiamento de um transporte individual de um carro popular ou de uma moto então hoje o trabalhador prefere pegar o investimento que ele tem para transporte e investir no individual então a gente precisa realmente buscar a redução dessa tarifa para tornar a política nacional de mobilidade urbana realmente efetiva esse é um desafio hoje nós temos aqui na Câmara dos Deputados um projeto em tramitação que nossa associação acompanha e busca o apoio da casa para a aprovação é o PLC 310 de 2009 é um projeto que busca através de diversos incentivos a redução da tarifa do transporte urbano tá esse projeto ele prevê desconto em diversas tarifas vinculadas a a integração de todos os sistemas então se esse projeto realmente tramitar for aprovado a casa vai estar dando um grande passo para efetivar essa nossa política e efetivar um transporte de qualidade e que atenda a população brasileira a associação então se coloca à disposição de todos no que for pertinente para trabalhar para esse caminho obrigada agradeço a doutora Roberta dizer que a questão da tarifa a questão econômica em geral também é essencial mesmo uma pessoa tendo carro ela vai ter que fazer a conta quanto é que eu vou gastar de combustível de desgaste de pneu de estacionamento por dia e se isso não seria mais viável para mim se eu tenho a oportunidade de um transporte de qualidade de utilizar no meu cotidiano também parabenizo pela sua participação e agradeço aqui a INP Trilhos por estar aqui conosco passa a palavra ao senhor Salaciel Fabrício Villuela para seus esclarecimentos e suas considerações finais obrigado deputado eu serei breve aqui na minha exposição final primeiro entendendo entendendo não tentando entender que nós somos pessoas comuns temos aqui a dificuldade de ver como é que o regimento aqui funciona e acaba a gente sendo evidentemente nós temos companheiros aqui do Piauí São Paulo Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte alguns estados longínquos da federação que evidentemente estão aqui representados evidentemente por aqui quem está nessa mesa mas que gera essa dificuldade mas é uma conta da legislação é coisa de trâmite da casa e eu também queria aqui abordar aqui essa questão da essa dúvida que a internauta Tati que disse as consequências da grave estão sendo sentidos de maneira diferente e como isso e como é que se dá isso com 0% e aí deputado eu acho que a gente vai exercer aqui um papel que por não conhecer o funcionamento da casa talvez a gente possa até estar enganado em dizer isso acho que tantos companheiros do lado de lá como a mesa aqui fizeram uma série de sugestões uma série de solicitações uma série de cobranças e nós gostaríamos de na realidade é o seguinte o que é do ponto de vista dos trabalhadores teremos como solução para esta para esta comissão não é solução efetiva mas ser encaminhado para os órgãos competentes porque eu acho que o fundamental de toda essa discussão aqui é o seguinte nós temos uma greve de 38 dias que precisa acabar e não é precisa acabar não é porque os trabalhadores só querem não porque eles sabem que a população precisa do seu transporte e porque se são 38 hoje amanhã vai dar 39 vai dar 40 aí vem o Ministério Público e põe mais 50 milhões em cima deles quer dizer ninguém ajuda a acabar com o negócio mas esperando a hora que vai pegar a gente de jeito então nós queríamos deputado ver como aqui nessa comissão com a sua participação a gente consegue encaminhar as coisas que nós debatemos aqui nós não temos aqui muito o que discutir mais eu acho que o debate que foi feito aqui até esse momento ele na minha opinião ele superou a expectativa pela composição da mesa mas agora nós precisamos encaminhar as coisas nós não podemos debater, debater, debater debater, debater e não tem solução como eu vi a companheira que falou lá do PLC de 2009 que me parece ser uma ótima proposta eu nunca tinha ouvido falar dela agora tenho certeza que ela vai tramitar nessa casa por muitos anos assim como a nossa o PLC de 157 porque uma proposta onde se fala de redução de tarifa com certeza vai ter dificuldade de discussão por aqui agora nós queremos encaminhar e fazer as discussões pertinentes que nós viemos fazer aqui deputado já desde já agradecendo o seu empenho evidentemente por ter nos acolhido aqui sabemos que é a casa do povo mas sabemos também que não é tão simples assim nós vimos o esforço de fazer isso ainda nesta semana nós conseguimos aprovar esse requerimento assim num tempo recorde pela boa vontade e disponibilidade do deputado era isso e agradecer ao deputado pela acolhida que a gente teve aqui obrigado agradeço ao companheiro Salaciel e dizer que todas a toda a pauta legislativa dos senhores quero que vocês possam formalmente nos entregar para que nós possamos estar acompanhando projeto a projeto e também todos os encaminhamentos aqui sugeridos nós possamos colocar no papel e a comissão certamente fica muito fica honrada em poder estar atuando nesse momento como como mediadora desse processo e também encontrando na pauta legislativa a forma de contribuir objetivamente com a solução desse problema nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião agradecendo a presença dos senhores convidados dos presentes dos senhores parlamentares e daqueles que nos acompanham pelo portal é democracia da cama dos deputados e convido todos amanhã para a nossa reunião ordinária de trabalho da comissão desenvolvimento urbano às dez da manhã no plenário dezesseis está encerrada a reunião e aí e aí Obrigado.